1º de maio de 2007, Parque Nacional de Yellowstone, tempo paralelo. Viajantes do Futuro Ano Terrestre 2006, num planeta numa galáxia distante. Sou o presidente que governa a arena. Aqui jogamos um jogo mortal, viajando através de espaços temporais, jogando com futuros alternativos e tempo paralelo, mudando o passado e o futuro. Pegamos formas de vida de outros planetas para usar como peões no nosso jogo e depois sugamos a vida deles. Nosso povo aposta no resultado com o Blue, o precioso líquido que dá a todos a vida eterna. Nossos jogadores cativos lutam pela sobrevivência.